Olá para todos aqueles que nos estão a acompanhar através do Facebook da Rádio Vizela. Encontramos-nos junto à Marginal Ribeirinha para acompanhar a Festa da Juventude de Vizela, edição de 2024. Em palco já está o artista Vizelense P21 que anima a malta e é claro está, todos aqueles que estão envolvidos nesta programação a destacar as atuações programadas para a noite de hoje, de Dillas, também de Van Zee, ainda de DJ Pete para uma noite que promete muita música, animação e é claro está este estado de espírito de confraternização entre todos os jovens que cá estão. De idade, naturalmente, e também de espírito. Portanto, é uma organização da Câmara Municipal de Vizela com a expectativa de superar os números das edições anteriores, nomeadamente da edição de 2023, onde se falava exatamente na presença aqui em Vizela de 30 mil pessoas. É a grande festa da juventude, recordem então, já está em palco o artista Vizelense P21 e há também aqui uma surpresa programada por parte da Associação de Dança de Vizela para o momento de dança com P21. Como dizia, é esperada uma nova enchente em comparação também com as edições anteriores em que a Marginal Ribeirinha se enche para esta grande festa da juventude. Falar naturalmente também de Dillas, que é o artista que traz também a Vizela os seus novos temas, portanto, há um disco novo para conhecer do artista que está aqui a ser esperado, com muita expectativa por todos aqueles que já cá se encontram. Fica o convite para quem nos está a acompanhar. Ainda agora começou a festa da juventude, ainda estão a tempo de vir até à Marginal Ribeirinha para uma noite que promete ser longa e também, é claro, está de muita animação. Nós por cá vamos continuar para lhe continuar a contar tudo.